Olá gente boa estamos começando mais um vídeo é de plantas versus zumbis e agora a coisa começa a ficar feia né que você vê que é de noite agora não é mais de dia que nós estamos é de noite ah claro né se você vê um zumbi durante o dia você nem liga você dá uma olhadinha para o lado e continua a fazer o que você está fazendo né você vê um zumbi de dia agora se você vê um da noite dá um ataque cardíaco você perde as pernas de tanto medo né então agora começou o de noite o plantas versus zumbis então veio o Dave pirado aqui vamos ver o que ele vai falar ao anoitecer esses zumbis não vão simplesmente sossegar não é claro eles gostam até da noite né os zumbis gostam de sair à noite é melhor você perceberá que o combate com os zumbis à noite é diferente do dia por exemplo você não receberá nenhum sol caindo do céu entretanto você ainda pode obter sol de girassóis ainda bem né já pensou não ter sol daí que a gente ia fazer só com aqueles cogumelinho que não precisa de sol lá cogumelo sopro é e para sua sorte você ganhou alguns cogumelos sopro ainda bem né é planta e como planta e como muitos daqueles quanto puder e sinta-se o maioral então vou plantar o quanto puder daqueles cogumelinhos então começa a fase de noite olha aí tem um zumbi lendo jornal zumbi do jornal nome dele os outros são só zumbis normais então o que vamos precisar com certeza girassol e este cogumelo de sopro né que é o que não precisa de sol é o que mais que mais que precisamos é podemos pegar esse atirador de ervilha o ervilha de gelo também a noz muro e o que mais uma última para nos ajudar pode ser a carnívora devorador então vamos lá vamos lá começar a fase olha opa tem túmulo para que serve esse estúmulo opa vamos plantar girassol e aqui vamos encher desses cogumelos sopro também quanto pudermos aqui eu não vou poder pegar sol né não tem não tem sol ainda ó ele gerou um sol por enquanto né que vale a 25 sei lá 25 sóis né mas eu vou falar um sol aqui ó já vou enchendo desses cogumelinhos quanto der e quanto puder e aguardar esse girassol ela já tá vindo zumbi eu não sei pra que serve esses túmulos aqui vieram fazer túmulos no meu terreiro aqui no meu lote opa agora dá pra plantar mais um girassol já plantei também quanto mais girassol né agora vai rendendo cada vez mais agora já rende o dobro do serviço aqui da demora vai demorar a metade do tempo pra conseguir plantar outro plantar mais um aqui ó encher esses cogumelinhos já que é de graça única coisa que você tem que pagar é tempo você tem que esperar ele recarregar né agora já vai dar pra plantar mais outro girassol e eu ainda estou com aquela técnica né de tentar eu fazia primeiro duas fileiras já tá bom uma até até uma né tem gente faz só uma e já tá bom né de girassol mas eu fazia duas e agora tô fazendo três pra ver se dá mais certo se dá mais sol né pra conseguir plantar as coisas mais rápido opa tá vindo zumbi de jornal tá vindo zumbi de jornal agora tem que cuidar com esse zumbi aqui acho que vou colocar até uma noz muro ali que se não olha lá quando derruba o jornal dele ele fica nervoso ele parece que começa a correr né só que ele não consegue correr porque tá muito velho plantei mais cogumelo sopro e mais girassol por enquanto só plantei essas duas coisas né opa tá vindo mais um de jornal lá economize dinheiro para comprar coisas legais tu viu né eu peguei a moedinha lá que apareceu e agora então eu vou guardando essas moedas que vai começar a aparecer eu acho em todas as fases daqui pra frente plantar mais cogumelo sopro eu acho que em cima dos túmulos não dá pra plantar cogumelo ó não dá não tem você não pode plantar em túmulos vamos plantar para baixo então deixar esse estúmulo ali e continuar plantando ó o sol agora já tem 300 sóis né não sei quantos que dá certo 300 sóis agora 400 opa aqui lá já moreu eu achei que ele ia vim devorando tudo assim ó nhock nhock eu achei que era mais rápido é só uma bocada esses cogumelo sopro já morei assim mas até que não até que são bons plantar mais girassol e agora eu posso escavar escavar esses daqui do começo e começar a plantar ervilha de gelo ou atirador de ervilha mesmo ó tu reparem que né quando o zumbi aparece lá na frente e esses daqui eles não atiram porque eles são de curto alcance eles só atiram quando os zumbis estão opa estão perto mas olha só saiu os zumbis dos túmulos e agora mas já era a rodada final e eu tenho bastante sóis qualquer coisa né eu faço isso daqui ó vamos ver aí ó um já já era lá em cima e agora eu posso colocar outro aqui se precisar acho que nem precisa é nem precisa ó o que que é outro cogumelinho esses daqui servem pra quê é vamos ver olha ganhei moeda agora das máquinas de cortar grama lá é cogumelo do sol da pequeno sol primeiro e depois um sol normal ah então esse é um mini girassol né como se fosse um girassol então por hoje é só qualquer dúvida sugestão reclamação se viu algum erro alguma coisa assim comente nos comentários até o próximo vídeo de plantas versus zumbis